Se você pensa que já viu algum festival de rock pesado, esqueça! Vem aí, uma verdadeira pancada na orelha! Awake Festival! Com atrações de peso, sepultura, Grisian, Angra, Matanza e muito mais! 15 de agosto, no Ceará Hall! Você não vai ser louco de perder! Garanta já o seu ingresso! Awake Festival! Pra quem gosta de bater cabeça! Informações 3278-8400 Realização Awake Media